É, DJ Leozinha, não pode, cê tá ligado como funciona? É baile no mic, plataforma, o imposto da lobo, chora, mas não vê, esquece, é DJ Leozinha. É, DJ Leozinha, não pode, cê tá ligado como funciona? Bota a mala, só compa, não, de bonde, circo, black, blue, tomada, confidei as pastelas, de grátis, potência e o povo só, a joia balança, a calada pra lá, se eu calizar, é que eu tô perdida, que você do, o pai tá off, bem longe de casa, que hoje o pai tá off, bem longe de casa. Só bunda pra lá, bunda pra cá, já vi o barulho do mar, o bailão, porque não faz, eu de copão na mão, seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou encostar, quer revir na praia, o pai tá viradão. Só bunda pra lá, bunda pra cá, já vi o barulho do mar, o bailão, porque não faz, eu de copão na mão, seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou encostar, quer revir na praia, o pai tá viradão. Só bunda pra lá, bunda pra cá, já vi o barulho do mar, o bailão, porque não faz, eu de copão na mão, seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou encostar, quer revir na praia, o pai tá viradão. E que se for dos falador, nós tá passando um boladão, trajado de tome, a carteira quadrada, puta que dá pra bater o palo, corta a mala só com o barulho. Onde será que eu vou encostar, se eu convidei a pastela, de grau de potência e o povo forçar, a razão é balançar, a bala na praia, se focalizar, é que eu tô perdida, que você não dá, que o pai tá off, é bem longe de casa. Que hoje o pai tá off, é bem longe de casa. Só bunda pra lá, bunda pra cá, já vi o barulho do mar, o bailão, porque não faz, eu de copão na mão, seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou encostar, quer revir na praia, o pai tá viradão. Só bunda pra lá, bunda pra cá, já vi o barulho do mar, o bailão, porque não faz, eu de copão na mão, seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou encostar, quer revir na praia, o pai tá viradão. Jogando pra lá, bunda pra cá, já vi o barulho do mar, o bailão, até o partido, eu de copão na mão, seja plataforma ou guarujá, A senhora que eu vou toscar, que revira pra ela, que revira pra ela.